O bloco Mulheres de Atitude se concentrou no mesmo local de sempre. Por aqui, tinha gente de todas as idades, de todas as cores e tribos. E com as mais variadas fantasias. Mas fantasia era o que menos importava. A alegria era contagiante, estava estampada no rosto de cada fulião. A polícia militar acompanhava tudo de longe. Enquanto mais pessoas chegavam, a fila de paredões se formava. De pedreiras, veio o paredão do Galinha, o maior da região. Pronto, a festa estava garantida. Logo na saída, o que se viu foi bastante animação, alegria, descontração e muita gente disputando cada espaço das ruas. Para mim está muito bom, é ótimo e é uma coisa para todos os ditados. Está com dois anos que eu não ando aqui, tem dois anos. Mas esse ano, para mim está bom. Ave Maria, ele é o que ele está aqui, está com o agosto, se Deus quiser. Mas é uma moradilha, beleza. Animoção total. Oi? Animoção total. Rapaz, bom demais. Rapaz, não tem palha não. Eu, nem a Liana do Gás. Ih, não tem mais ninguém não. Eu, nem a Liana do Maranhão. Ana do Gás e o Nélio. Eu, nem a Liana do Maranhão. 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 E o bloco Mulheres de Atitude continuou arrastando multidões por onde passava. Em pouco tempo, as ruas de Santo Antônio dos Lopes ficaram lotadas. Em cima do trio, essa banda fez todo o percurso, animando essa grande festa popular. Quem não caiu na folia acompanhou a passagem do bloco da Porta de Suas Casas. Criado pela deputada estadual Ana do Gás, o bloco Mulheres de Atitude, além de personificar a figura feminina, se consolidou como principal atração do Carnaval de Santo Antônio dos Lopes. E este ano não foi diferente. Sempre. A alegria é muito grande e a sensação também é boa. E o povo de Santo Antônio dos Lopes sabe demonstrar o seu carinho que tem pelo Elnero e pela Ana. O sucesso foi tão grande que forças ocultas ainda tentaram atrapalhar o desfile e ofuscar o brilho deste, que já é considerado o maior, melhor e mais bem organizado bloco carnavalesco da região. Com tudo, sucesso total. Botaram uma banda para tentar atrapalhar. Agora a banda já é sucesso nosso. Quem trouxe foi Mulher de Atitude para a Santo Antônio dos Lopes. O homem fez sucesso porque a gente trouxe. Então, resumindo, o bloco mais uma vez sucesso, graças a Deus. Graças a população de Santo Antônio dos Lopes, população que ama essa mulher, deputada estadual, representando a nossa cidade. Isso é um orgulho para a gente. Ter uma deputada estadual na cidade de tão poucos eleitores, mas que representam muito o Bomaranhão. Tem eleitores esses que representam lá na Câmara Estadual uma mulher falando por nós e que representa a gente aqui de São Doutorio Lopes. Está de parabéns, Ana. De parabéns mais ainda ao Nélio que promoveu esse bloco, que já vem com oito anos e daqui vamos mais para frente. Porque vai ter mais. Pode querer, pode tentar, mas não vai nos atrapalhar não. Nós vamos ter mais para frente. Sucesso mais uma vez. Eu quero agradecer todos os fulhões do bloco Mulheres de Atitude aqui da minha cidade, que eu amo de coração. Santo Antônio dos Lopes, apesar de super atrações, desde as quatro horas da tarde, no carnaval, da administração atual, os amigos de verdade realmente acompanham o ex-prefeito Nélio e a deputada estadual, Ana do Gás. Eu só tenho a agradecer pelo sucesso desses fulhões que seguiram as ruas com a gente, a circuito de enormes paredões. Um beijo a todos vocês, um grande abraço aqui da deputada de vocês, que vai estar sempre aqui com vocês a todo gás. Foi prefeito oito anos de mandato e nunca botei uma banda no horário de um bloco da cidade, em tradição da cidade de São Doutorio Lopes. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam nós. Acompanharam o ex-prefeito Nélio. Acomparam a gente. É o velho, é o velho, é o velho, é o velho. Ele deu certo. Eu quero agradecer também a nossa deputada Ana do Gás, por estar acompanhando o município, por estar até trabalhando com o seu doutor Nélio Lopes. E eu quero agradecer a todos vocês, porque eu fui prefeito oito anos e nunca persegui o povo do município. Cabeças amarradas. Andou durante oito anos no meu mandato, mas nunca botei uma banda no horário de cabeça amarrada, porque eu quero o bem do povo de seu doutor Nélio Lopes. Muito bem! Andou, pessoal! Este ritmo gostoso, você vai dançar. Remegendo uma cintura, ao teu dia clarear. Este ritmo gostoso, você vai dançar. Remegendo uma cintura, ao teu dia clarear.